Olá, Fufuxos! Tudo bem com vocês? Pra quem é novo no canal, seja super bem-vindo pra nossa turminha. E hoje nós vamos colorir a Margarida e o Pato Donans andando de bicicleta. Essa bicicleta deve estar muito pesada, porque olha a cara de agonia dele. Então tá, pessoal. Vamos começar a colorir. Nós vamos começar pela Margarida. O lacinho e o sapato dela são cor de rosa e o vestidinho é roxo. O próximo é o Pato Donuts e a roupa dele é azul e amarela. Música Eu acho que eles estão andando de bicicleta em algum parque. Eu tenho umas árvores aqui no fundo. Música Essa cerquinha aqui de madeira eu vou pintar de marrom escuro. Música E dá pra usar vários tons de verde pra fazer a grama. Música Essa bicicleta aqui eu vou pintar de vermelho, amarelo, cor de rosa e aí preto pros pneus. Música Música Ok, agora pra pintar o céu e as nuvens eu vou usar dois tons de azul. Música E é isso aí, pupus. O desenho ficou prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que a Margarida tá se divertindo pra caramba, mas o Pato Donuts tirou o dia pra surrar a camisa. Então tá pessoal, um super beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! Música Tchau! 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 Tchau!